A Receita Federal disponibilizou nesta quarta-feira o sétimo e último lote de restituição do imposto de renda deste ano. As informações podem ser consultadas no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Os valores vão ser creditados a partir do dia 15 deste mês na conta bancária indicada na declaração. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes têm direito à restituição e o valor soma 3 bilhões e 400 milhões de reais. Os créditos bancários vão incluir ainda os contribuintes que têm direito à restituição do imposto de renda entre 2008 e 2014. A Receita Federal também informou que mais de 617 mil contribuintes caíram na malha fina. Eles também podem consultar o que ocorreu com suas contribuições no site da Receita Federal na internet. De Brasília, Paulo La Sálvia.